Assim como os demais profissionais, os técnicos de enfermagem possuem um papel importante na área da saúde. A principal função de um técnico em enfermagem é o bem-estar do paciente e auxílio à equipe de saúde. Para se tornar um técnico de enfermagem, é necessário realizar um curso especializado nessa formação, que são encontrados em escolas que ofereçam um curso de auxiliar e técnico de enfermagem. E o aluno ao completar a carga horária exigida, mais o estágio, poderá ter direito ao certificado de técnico de enfermagem. Após a emissão do certificado, deverá procurar o Corém mais próximo de sua região para fazer a sua inscrição. Você está no canal Script da Enfermagem. Aproveite o nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho de notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. De acordo com a Lei 7.498, no artigo 12, o técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento de assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente participar da programação de assistência de enfermagem, executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, observando o disposto no parágrafo único do artigo 11 desta lei e o link estará disponível na descrição do vídeo para você ler e se aprofundar sobre o assunto. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participar da equipe de saúde. Sendo assim, as principais atividades realizadas pelo técnico de enfermagem são administrar medicamentos, assistência a pacientes em recuperação, coleta de materiais para exames, aplicar vacinas, preparo de pacientes para exames, auxiliar o enfermeiro em tarefas de rotina, cuidados de pré e pós-operatório, entre outras atividades. O técnico de enfermagem pode atuar tanto em postos de saúde, hospitais públicos ou privados, em equipes de enfermagem. Outros lugares que podem contratar um técnico de enfermagem são instituições de longa permanência, creches, laboratórios, entre outros. Temos aqui no canal um vídeo explicando sobre a função do auxiliar de enfermagem e você encontrará o link na descrição desse vídeo. Agradeço a você que chegou até o final desse vídeo e aproveite para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.